Fala pessoal, beleza? Oi, Marmatinhas lindas! E estamos aqui de volta trazendo mais um nos bastidores pra vocês, gente. Primeiro nos bastidores desse ano. E como a gente havia falado nos outros vídeos, né amor? Nesses vídeos aqui dessa semana. É só nos bastidores que a gente vai conversar um pouco com vocês, galera. E a gente quer meio que abrir a real, assim. E mandar quais são as nossas ideias, nossas expectativas pra esse ano de 2016, gente. A explicação não quer muito bom, mas vamos falar nossas metas. Vamos lá, gente. É o seguinte, pessoal. Ao longo desse finalzinho de 2015 aqui, a gente viu que o nosso canal deu uma crescida legal. A gente já agradeceu vocês. E a gente já falou, assim, o quão importante vocês foram pro nosso crescimento e pra ajudar o nosso canal. Mas além disso, vocês também deram muitas ideias e muitas dicas que a gente analisou. Ficou vendo e a gente juntou e a gente falou, poxa, é legal essas ideias da galera. E a gente quer fazer, a gente quer trabalhar com isso, pessoal. Então, esse vídeo aqui a gente vai meio que fazer em dois pedacinhos, galera. Que é meio que separando, assim, o que a gente vai melhorar no nosso setup e o que a gente vai melhorar com relação às nossas séries, né, amor? Melhorar o conteúdo do canal em si. O conteúdo do canal em si. Então, primeiramente, gente, com relação ao setup, tá? Como vocês se lembram, um tempinho atrás, a gente tinha comprado uma câmera nova. Que é essa câmera que vocês estão vendo aqui, esse vlog. Só que a gente usou pouquíssimo ela, galera. Porque a gente tinha um problema... Mas usou na PGS. Basicamente. Unicamente. A gente tinha um problema de iluminação, né, pessoal? Como vocês podem ver, a gente ainda tem esse problema de iluminação. E a gente não conseguiu usar ela por causa disso. Então, primeira coisa, pessoal. Eu tô planejando aqui, para esse ano de 2016, tá? Uma reforma completa no meu quarto. E por reforma, na verdade, eu digo mudar as coisas de lugar, praticamente. Comprar o mínimo possível. A gente vai comprar quase nada. Acho que só uma mesa. Uma mesa. O resto vai ser reaproveitamento. Pois é. Então, a gente quer fazer, galera, o meu quarto. Ele é um espaço relativamente grande, até o meu quarto. Então, eu quero transformar ele num quarto barra escritório, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a cama de lugar. Eu vou mudar os móveis de lugar. E vou comprar uma mesa em L. E vou fazer um escritório. Então, ao longo desse ano aqui, ao longo desses meses que for demorar para fazer isso, eu vou meio que mostrando para vocês... Espero que não demore muito, né? Eu espero que não demore muito. Eu vou mostrando meio que para vocês... Estou ansiosa para esse projeto. A transformação do meu quarto, tá? Como que as coisas vão ficando aqui. Depois, eu vou mostrar para vocês. Pronto, gente. Como é que vai ficar essa reforma pronta, tá? Isso aí. Eu estou realmente bem ansioso. Era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Que é ter um espacinho um pouco mais gostoso para trabalhar, né, gente? Espacinho um pouco mais gostoso para fazer as coisas. Porque a gente fica ali na mesinha do computador. Só que a gente fica mó amontoado ali. É mó complicado de fazer as coisas. Exatamente. Então, é uma coisa que eu estou muito ansioso. E eu quero compartilhar isso com vocês, né, pessoal? Como é que vai ficar essa reforma desse nosso escritóriozinho aqui para a gente fazer as nossas gravações? Então, a gente vai melhorar a setup. A gente quer começar a usar a câmera para fazer pelo menos os vlogs e os vídeos, tipo o marmota versus marmota, alguma coisa assim. O problema da nossa câmera, acho que muita gente tem de câmera, é que ela tem aquele limite máximo de gravação, né? Então, para a gameplay é meio complicado usar. E aqui no Brasil é muito difícil encontrar uma câmera que não tenha isso e não seja exorbitantemente cara. Não seja absurdo. Mas para a gameplay é de boa, até porque fica pequenininha ali no canto e tal. Mas para o vlog, usar para o marmota versus marmota que às vezes tem aquelas inserções e tal. É mais legal usar uma câmera mesmo e a gente quer usar a nossa que está aqui. A gente vai comprar iluminação nova e mais para frente a gente quer comprar microfones e áudios novos, tá? Eu acho que isso é constante na vida de um youtuber, né? É você sempre querer melhorar e melhorar a qualidade. Porque vocês merecem. A gente quer produzir um conteúdo bom, a gente quer produzir um conteúdo de qualidade. E vocês sempre merecem também, né gente? Com certeza. Agora com relação ao conteúdo do canal, galera. A gente gostou muito de 2015, tá? A gente gostou muito do canal em 2015, né, mamãe? Gostamos demais. Foi um ano de experimentação. A gente trouxe muita coisa diferente. A gente trouxe muita coisa nova. E no geral, tudo foi muito bem aceito, né? A gente ficou muito feliz com isso. A gente ainda não vem de um canal que era bastante Minecraft. A gente já fazia pouca coisa em Minecraft, mas era basicamente Minecraft. E a gente falou, não, o nosso canal novo agora, já que deu ruim mesmo, vamos fazer tudo diferente. E caramba, deu muito certo. Deu muito certo. A gente ficou muito feliz. A gente trouxe mais conteúdo em Minecraft do que a gente trazia no outro. Só que ao mesmo tempo a gente trouxe muito conteúdo que não era Minecraft. E vocês aceitaram de boa. E foi muito gostoso. Tão bem quanto o Minecraft. Sim, foi muito gostoso. E a gente quer continuar esse ano aqui, com certeza, nessa mesma pegada, galera. Só que ampliando isso, tá? Como assim, mamãe? Como assim? Algumas coisas que vocês têm pedido pra gente fazer faz tempo. E eu, honestamente, tá? Honestamente, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Porque eu adoro storytelling. Eu adoro contação de história. Eu adoro essas coisas relacionadas a livros, cinema, enfim. Eu vejo uma boa ideia sendo escrita. Quem sabe? Eu vejo. Então, gente, a gente vai começar a fazer machínimas esse ano, tá? Claro que a gente vai tentar. É claro que é difícil. A gente já tá roteirizando algumas coisas. A gente já tá com umas ideias muito legais com uns machínimas aqui. Mas a gente quer começar a fazer machínimas esse ano, como vocês pediram, galera. Machínimas curtinhos, pequenininhos, coisinhas bem divertidas. Mas com umas historinhas bem legais. Beleza, gente? Ah, espero que seja tão legal quanto está na nossa cabeça, né? Também, sério. Espero conseguir fazer mais lives também, né, gente? Porque esses últimos tempos a gente fez pouquíssima live. Na verdade, a gente parou de fazer live na época que a sua internet começou a ficar ruim, né? Verdade. Aí a gente foi comentar que a gente vai, marca uma live, chega na hora, não dá pra fazer. Mas ela deu uma estabilizada, então a gente quer fazer isso. E a gente quer continuar, claro, galera, com essas nossas séries, nossas gameplays. A gente tá com ideias fantásticas pra séries pra esse ano. Então, assim, a ideia é que o canal vai continuar o que ele era, só que melhor. Melhor. Tá? Com mais coisas e mais conteúdos. E lógico, gente, conforme vocês forem tendo ideias, conforme vocês forem tendo sugestões, só deixar nos comentários, só deixar as ideias pra gente. Beleza, galera? Gente, é como o Natan falou no nosso Twitter esses dias, todo pokémon evolui. A gente tá indo pra segunda evolução, mamãe. Exatamente. Exatamente. Olha, sensacional. Pokémon, marmota, né? Nível 2. Marmota, segunda evolução, galera. A terceira deve ser boa, né? A terceira deve ser da hora. Imagina a mega evolução. Não pode ser, né? Vai ser legal. E eu conto com a presença de todos vocês pra ver essas mega evoluções, galera. Então é isso, gente. Pro vídeo de hoje, eu queria mais era falar isso mesmo. Que 2016 seja um ano ótimo pra gente. Sim. Vamos que vamos, marmotas. Vamos continuar aí. Espero contar com todo esse apoio de vocês durante esse ano também, galera. Porque com certeza ele é o gás que faz com que a gente continue. Ele é esse combustível que faz com que a gente continue sempre em frente, sempre em busca de coisas melhores, gente. E mais uma vez, muito obrigado pro ano de 2015. Só temos a agradecer. E vamos lá, que 2016 tá com tudo, galera. Eu tenho um último recadinho. Por favor, amor. Eu vou falar do Mamã dia 5. Dia 5 de janeiro a gente tem caixa postal. Quem quiser mandar cartãozinho, o Mamã vai ficar feliz. Eu fico feliz mesmo, galera. Por favor. Ficar bem alegre com cartãozinho. Pode ser atrasado, gente. Pode ser atrasado. Não tem problema não, tá? É isso aí, gente. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê ao longo desse 2016 aqui. Vamos fazer esse ano um ano muito marmota, galera. Um grande abraço. Falou-se. E fui, gente. Um beijo, galera. E até o próximo vídeo. Tchau.